Olá, eu sou a Ruanda, estudante do curso de bacharelada em Ciências Biológicas e vou apresentar o trabalho intitulado como Espécies nativas da flora maranhense e a utilização das mídias digitais para ampliação do conhecimento sobre a apresentação do professor Dr. Eduardo Bezerra de Almeida Jr. O Brasil é um dos principais centros de diversificação de plantas, tendo muitas espécies nativas. A flora nativa possui um ruboroso processo de seleção natural que gerou espécies resistentes e adaptadas ao meio. Das faixas litorianas do Brasil, o Maranhão destaca por possuir faixas diferenciadas e é necessária a maior valorização dessas áreas. Esse trabalho teve como objetivo elaborar um pouco de dados sobre espécies registradas na litora maranhense, destacando as nativas do Brasil e assim popularizar o conhecimento sobre as formas de uso. Para isso, fizemos um compilado de artigos por meio de bocas em plataformas digitais como Google Acadêmico e Cielo e Periódicos Capes, usando descritores como rexinha, maranhão e botânica e considerando os artigos publicados no período de 2016 a 2021. Foi utilizada a listagem elaborada por Almeida Jr. em colaboradores do ano de 2017 e acrescentadas mais espécies ao longo do levantamento realizado. As informações sobre a forma de uso tradicional foram pesquisadas usando o nome da espécie e adicionada a palavra-chave etnobotânica. Com isso, foi organizado o Banco de Dados Conservante e 27 estudos sobre a flora litora maranhense. Foi possível elaborar um checklist com mais de 700 espécies vegetais registradas para a área de dunas e restingas. As famílias com maior prestatividade para o litoral do estado foram fabáss com 103 espécies, expoáss com 65 espécies, devido à diferente forma de vida delas, adaptação ao ambiente de restinga e ao potencial e valor econômico que ambas possuem. Foram encontradas informações sobre formas de uso para 195 espécies, como uso medicinal, alimentício, madeireiro, ornamental, tecnológico, artesanal e ritualístico. As partes das plantas utilizadas com mais frequência são folhas, fruto, raiz e casca. Conforme a divulgação científica, foram elaboradas postagens e publicadas na rede social Instagram do Laboratório de Estudos Botânicos sobre as espécies e matantos drásticos, que informam sobre o uso medicinal e tecnológico, mostrando as imagens das partes utilizadas, como casca do caule, folhas, flores e látas, conhecido popularmente como leite de janaúba. A espécie é extrocarivulgaria, conhecida popularmente como tucumã, e no posto destaca a importância econômica do uso de madeireiro medicinal, alimentício e artesanal. E a espécie bomareia édolis, que no posto relata sua importância alimentícia devido a possuir tubérculos comestíveis. Com o intuito de alcançar um outro público, foi divulgado os dados do presente projeto no jornal Imparcial e feito uma entrevista publicada no site do jornal Pequeno. Para facilitar a ampliação de informações sobre espécies vegetais e rexingas, criamos links do QR Code para inserir nessas cartas didáticas, contribuindo para o aumento de conhecimento. As espécies são Bissonia crassifolia e Anacardia ocidental, e ambas podem ser acessadas apontando a câmera do celular para o QR Code. Por fim, a partir de dados apresentados, o presente estudo contribuiu para a realização do levantamento biográfico e de estudos botânicos desenvolvidos no litoral do Maranhão, sendo analisado que os estudos estão centralizados na região norte-maranhense, em áreas de rexingas e dunas. Por exemplo, as prédios São Marcos e São Luís, e a Anacardia e São de Ré de Bomar. Cabe reforçar que as mídias digitais são ferramentas importantes para a ensino de divulgação de pesquisas botânicas de forma simples, clara e didática. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada!